Pra quem é colecionador de jogos como a gente, que tem vários videogames antigos, a sua infância, alguns você não tinha na infância, alguns você conseguiu aos poucos, alguns raros e tal, como talvez o Atari aqui do lado, seria um sonho praticamente encontrar lacrado algum videogame. Cara, hoje é muito caro quando você encontra ou um videogame que é muito difícil, ou alguma fita de videogame lacrada, é uma coisa muito cara, porque na época a pessoa podia ter aberto e não abriu, então teve todos esses anos de valorização. Agora imagina só, um cara da Tailândia que mexe com o ramo de importação e exportação, achou em um container 18 megadrives totalmente lacrados dentro de uma caixa, a caixa ficou parada durante 18 anos e ficou ali lacrado, tanto esses 18 megadrives, dois, e também vários e vários jogos clássicos do megadrive. Segundo um rapaz que quis se identificar como Neo Geo Thai, não sei por que ele escolheu o nome, mas beleza, ele é francês e ele é bem especializado nesse assunto, e ele encontrou 20 caixas, não foram 18, foram 20 caixas do megadrive 2, e todas lacradas, bonitinhas e tal, e também 18 fitas clássicas, entre elas o Sonic 2, também Street of Raid 2, Echo the Dolphin, Jurassic Park, Battletoads, Street Fighter 2, todos esses originais e estavam ali parados há 18 anos, lacrados, tudo bonitinho dentro do pacote. Nesse cara, o Geo Thai, ele falou que vai vender todos esses consoles, então os videogames vai vender por 70 dólares, não, 70 euros, e as fitas de 10 a 20 euros mais ou menos. Cara, eu achei muito barato, muito barato, se for entrar no Ebay, no Mercado Livre, ou qualquer site de venda, esses artigos raros, esses artigos lacrados, estão muito caros, eu acho que realmente ele vai conseguir pegar muito mais do que isso, e ele já disse que não vai ficar com toda essa coleção, vai vender mesmo. Fico pensando, eu acho que ele teve um pouco de sorte, né, de abrir uma caixa lá, dentro do depósito, escondido lá no fundo, e ser um carregamento de videogame, uma coisa ali que valoriza com o tempo. Imagina se fosse, por exemplo, um celular, que em pouco tempo já está velho, ou até mesmo um pote de azeitona, o cara levou sorte, sortou esse itailandês. E aí Loss!